Música 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 Aí galera, beleza? Domingão Indo pra buscar uma mudança Lá em Minas, lá 3 horas da manhã Agora Quero ver se até no máximo 2 horas da tarde, 3 horas eu tô aqui Parece que é lá perto de Uberlândia Lá em Tuitaba Parece que Me falaram Que não tinha pra buscar mudança Mas é Vou buscar o cara, o dono da mudança Aqui Pra ir buscar lá a mudança E ver certinho se é Mesmo em Tuitaba lá E vir pra cá Vamos ver Saindo 3 horas da manhã daqui Vamos ver se consegue chegar cedo Parece que vai ser umas 5 horas de viagem daqui pra lá Depois mais 5 horas Pra voltar, vamos ver se eu consigo chegar cedo Aqui Vamos ver no máximo até 3 horas No mais tarde, ela tá aqui Beleza? Aí eu conforme for Passando aí um pedaço Eu vou mostrando Porque Ele vai estar junto comigo Então o carro também não gosta Que mostra, né? Então eu Vou mostrando algumas partes Beleza? E amanhã Segunda-feira Atrapalhar de novo Então tem que chegar cedo Hoje, domingão Tudo bem com vocês? Aqui é a Denise Do canal Deirê O Renato foi viajar Pessoal De sábado pra domingo Pra Minas, né? Foi fazer lá uma mudança Que o padrão dele fez Arrumou um frete lá E ele saiu Dez pras três da manhã Aí ele ficou de filmar Mostrar pra vocês, né? A viagem Que foi cinco horas de praia E cinco horas pra voltar, né? Só que aí teve Um contratempo Porque aí ele ficou meio Meio que preocupado Às vezes Da pessoa não gostar De estar filmando Mostrando a imagem E acabou ele não filmando Ele fez a entrada Mas acabou não filmando Né? Aí ele ficou meio assim, né? Às vezes a pessoa não quer mostrar Não quer aparecer, né? Mas enfim Ele saiu dez pras três da manhã Aí chegou lá Nove horas da manhã Quando foi nove e meia Ele já tava vindo embora Aí aconteceu Que furou o pneu Na volta lá Fala, não me diga Aí eles teve que parar um pouco, né? Pra poder arrumar o pneu E ele chegou em casa Já era quatro Quase cinco horas Era quatro e quarenta Mais ou menos Quatro e quarenta Aí ele foi trocar o pneu, né? Que tinha arrumado Aí ele trocou o pneu Aí depois a gente foi Abasteceu o caminhão, né? Os galão que tava lá Aí depois ele foi lá Na minha sogra Pra poder lavar o baú Que caiu um pouco De óleo de azul lá dentro Ai que burro Dá zero pra ele E aí quando foi nove horas da noite Ele já tinha jantado Tomado banho E deitou na cama E dormiu Também tava cansado Em pleno domingo, né? Tava cansado E foi e dormiu E hoje a gente tá aqui Em plena segunda-feira De volta a Ribeirão Preto Meu Deus A gente já tá na terceira entrega Falta duas entregas Depois a gente vai embora Aqui o tempo tá nublado Tá ventando Sai o sol um pouquinho Fecha Sai Fecha Tá fresco Não tá calor Graças a Deus Porque ninguém merece Né? E agora pessoal Saindo daqui A gente vai já Pra quarta entrega Nós saímos com cinco entregas Aí a gente vai mostrando pra vocês Belezinha E aí pessoal Vocês Desculpa ele aí Por não ter Gravado a viagem Porque ele ficou Com o pé meio atrás Às vezes a pessoa que foi com ele Né? O rapaz que foi Talvez não gosta De mostrar a imagem E tal E também não tinha como ele gravar Né? Ele sempre grava comigo Aqui do lado Né? Aí Fica meio estranho Fica um clima estranho Né? Aí ele põe a câmera Ai pessoal E tal E a pessoa do lado Aí ia ficar Ia ficar estranho Aí que por fim Ele não gravou Tá bom? Aí eu peço desculpa Aí pra vocês Tá? E vamos que vamos Tava lá Dentro do mercado Descarregando Né? Aí o conferente Pediu pra tirar o caminhão Porque Tá dando conversa É... Teve um rolo aí Esses dias Ele tava contando ali pra mim Que parece que o caminhão De uma empresa De frios Tava descarregando ali Aí que aconteceu É... Conferiu tudo bonitinho E tal Tava tudo certo Aí só que na hora de De guardar A mercadoria Pra entregar O canhoto pra pessoa Né? Da transportadora Desconfiaram Que tava faltando Uma caixa Aí deu maior rolo E tal Falou que Tava tudo certo Tinha conferido E isso E isso aqui Você sabe como que é, né? Sempre tem gente De má fé Aí que aconteceu Eles puxaram na câmera E viu Que o motorista Desse caminhão Dessa empresa de frios Catou a caixa E deu o chute Pra dentro do caminhão E levou a caixa Pra ele Embora Deu maior rolo Aí agora O que que tem que fazer? Agora toda vez que chegar Nesse tipo de mercado Pra gente tá hoje Tem que descarregar Tudinho Colocar lá no pallet Ou numa gaiola Né? Dependendo de quanto Foi a quantidade E tirar o caminhão Pra não tá Mais acontecendo Desculpa Não tá acontecendo Mais Esse fato Mas ficou feio Ficou feio, hein? Aí ele tava falando Que ligou pra empresa Mostrou a imagem Mandou as imagens Pro O transportador lá, né? Aí eu acho que Deve ter ficado complicado, né? Porque a pessoa agir de má fé Dessa tal forma É perigoso até Dar cadeia Você quer saber Porque assim, ó O que leva a pessoa A pegar A mercadoria E Vamos suponhar Que a caixa ali Que ele catou E levou embora É 200 reais Você vai ser preso Sujo Mandado embora Do serviço Por causa de uma caixa De 200 reais Não vale a pena Não vale Porque É sujar o seu nome Sujar Denigrir Tua imagem Fica feio E ainda você vai preso Né? Fica a dica aí, pessoal Ó Vamos trabalhar honestamente Não custa a gente ser honesto Vamos mudar Essa Prática Que todo mundo tem Que às vezes Até fala assim Ah, sobrou mercadoria E tal Não sei o que Vamos mudar Muda Porque só vem o bem Pra gente Às vezes a vida A gente tá travada A gente não sabe porquê Às vezes é por causa De pequenas coisinhas Pequenas coisas Que acontecem Que trava a vida da gente Eu tenho mudado Minha vida Pra caramba Não nesse caso Eu tenho mudado Pra caramba Minha vida Em aspecto De tirar da minha vida Aquilo que eu não uso Aquilo que eu não quero Você entendeu? E eu tô vendo Que muda Dá 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 até prazer De ver O quanto que muda Porque eu Eu Acarretei na minha vida Um propósito De tirar da minha vida Exterminar da minha vida Coisas que eu não uso Que não faz Que não faz sentido Eu ter Eu tirei da minha vida Parece que Deus abençoe E tá colocando tudo de novo Na minha vida Então às vezes Vale a pena Você fazer uma grande limpeza Na sua vida Você entendeu? Pra que Deus possa trabalhar Pra que Deus possa Abençoar você Porque às vezes Você fica lá Com um negócio Que você nem usa Né? Às vezes é um negócio Que você nem usa Tá lá usando Tá parado Quer dizer Tá lá parado Não usa Fica lá Que negócio acumulado Às vezes É coisas que impede De Deus abençoe a gente Mas vamos aí Pessoal Ó Vamos mudar a tática Né? Vamos mudar a tática Vamos ser felizes Daqui pra frente Beleza? E aí galera Beleza? Já tá na perútil Me entrega Aí ó Falta só mais uma Agora é Meio de 22 Vamos ver Não tem ninguém Nesse aqui Vamos ver se No máximo Até uma e meia Duas horas Até ele embora Né? Se Deus quiser Esse aqui É rapidinho Aí pessoal Ele foi gravar Mas ele escondeu Ele acabou de beber E falou assim Põe lá Ainda tem mais um pão Aqui ainda Tem Ainda tem mais um pão Ainda pra comer Não Fora o pão Ainda tem isso aqui Né? Porque a batata recheada Nós já comemos Nem por um ano Comeu uma batata recheada Que ela comprou ontem Aí como eu cheguei Tarde da viagem Nem jantei Frango Frito Ela fez frango Ontem saí Era Três horas da manhã Dez pras três É dez pras três da manhã Lá pra Minas Pra Minas lá E eu cheguei tarde Aí eu cheguei quebrado Já Sem parar Só comi ontem E o dia inteiro Um pastel só E bebi água Também dormiu nove horas Aí cheguei em casa Nove horas Não Você chegou quatro e pouco Né? Mas aí Você teve que trocar pneu É Abastecer o caminhão Trocar o pneu Abastecer Vixe Na volta Estourou Furou o pneu Vixe Deu Mais trabalho Também que não furou de madrugada Furou Estourou o biquinho Do bico do pneu Começou a vazar Aí né? Parou Trocou Aí eu acabei chegando tarde Também nem jantei Cheguei, tomei banho Deitei na cama E dormi Você comeu sim Um prato de alô e feijão Ovo e farinha Aí eu acordei depois Quatro horas Quatro e meia Quatro e meia Quatro e meia Nove horas Diretão Até as quatro e meia Até as quatro e meia Da manhã Para carregar de novo Ainda bem que Está quase acabando Ainda dá tempo Para chegar em casa E dormir mais um pouquinho Tirar o sono atrasado Beleza? Quando eu volto aí E galera Beleza? Acabamos Duas horas da tarde Duas horas da tarde Nós já acabou Agora nós está indo Para casa lá Aí assim que eu chegar Lá em casa Eu falo para vocês Que nós chegou bem E no final desse vídeo Vai ter uma receitinha Tá? Como eu falei para vocês Não olhem isso Beleza? Bem Nós já chegamos já E agora Eu vou lavar Uma loucinha lá Agora são exatamente Seis horas da tarde Agora eu vou lavar Uma loucinha ali E vou já fazer a comida Vou fazer um Bolinho de carne moída Aí eu dou uma Fritadinha nele Aí depois eu jogo Ele dentro do molho Faço um arrozinho Caprichado Feijão já está pronto E bora para o braço Vamos lá? Meu coração é seu Home Quando as mãos caçam e o seu coração é meu próprio E isso continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua, e continua Oh, meu querido, você me leva E isso continua, e continua, e continua E aí Amém. E aí pessoal, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um bolinho de carne moída, né? Comprei a carne moída, comprei um quilo de carne moída, vou fazer uns bolinhos, vou temperar ele, né? Vou mostrar pra vocês que eu vou temperar, colocar aqueles temperinhos, né? Aí eu vou mostrar passo a passo pra vocês como é que eu vou fazer. Aí eu dou aquela fritada primeiro, depois eu jogo dentro do molho pra ela dar aquelas inchadas e fazer um arrozinho, beleza? Would you take me away? Take me away? And it comes on and on and on, 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 it comes on and on and on. And I don't wanna wait now, oh my American dream. American dream, oh my American dream, oh my American dream, oh my American dream. E aí 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 When the lights are out, my heart is your home. Se inscreva no canal 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 E amanhã Eu não sei dizer o que vai acontecer amanhã Mas para Deus, só Deus pertence Então, gente, muito obrigado Mesmo de coração Vocês que são inscritos aí, ó, muito obrigado, tá? Vocês moram aqui, tá bom? E vocês que não são inscritos, deixa... Vai lá no nosso canal, dá uma olhadinha, vê lá se vocês gostou Se vocês gostou, se vocês gostou, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilhe, beleza? Pessoal, muito obrigado e até amanhã Não esquece dos comentários, hein? Beijos!